Olá amigos corretores e corretoras, nós da equipe Centauri Extra Med gostaríamos de dar a todos vocês as boas-vindas ao 14º Conec, um evento fora do comum, um evento de grandiosidade mundial e algo que é compatível com a realidade do momento em que o Brasil passa, do mercado corretor de seguros e nós aqui, equipe Centauri e equipe Extra Med gostaríamos de contar com a presença de vocês aqui no nosso stand para que vocês venham entender como é que trabalha uma companhia cujo único foco é o corretor de seguros. Nós estamos aqui na verdade hoje com o stand em três diferentes situações, onde nós temos a Centauri com seus produtos dentro da sua região de atuação, o Extra Med que é a nossa administradora de plano de saúde e o nosso projeto corretor de IPVAT que é um projeto inovador que trouxe o corretor de seguros de volta ao sistema de IPVAT que reimplantou o projeto de IPVAT dentro das corretoras de seguros do Brasil todo. Muito obrigado e sejam bem-vindos.